Mas eu gostaria que você comentasse alguns dos seus títulos. Para muita gente ouvir chanceler, comendador, é doutor honoris causa. O que isso significa para a música? Chanceler e comendador, o que isso significa para a música? Então, eu fui convidado pela Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino, que é em São Paulo. A Espaço é uma confraria e que tem grandes nomes nessa confraria. Os maiores músicos do Brasil e escritores são comendadores. O comendador é convidado por um chanceler. Então, eu fui convidado na época pelo chanceler Israel Menezes, que é o maestro do Rio de Janeiro, para ser comendador. O comendador é uma pessoa que é notória na sua região. Ele faz eventos, ele contribui com a sociedade. Mas ele, no caso da Espaço, são pessoas ligadas à área de artes. E aí eu virei o primeiro comendador do Paraná, dessa sociedade. Isso em que ano? Foi em 2014. Aí, quando foram entrando outros comendadores, foram convidados aos comendadores e tal. E aí, como eu fui o primeiro comendador, eu recebi o título de chanceler do Paraná. Então, eu virei o que indicava as pessoas do Paraná para ser comendadores. Então, hoje somos, acho que, 35 comendadores já do Paraná, músicos notórios e quaisquer coisa. E aí, quando eu me tornei o chanceler, aí eu recebi um convite pela Ordem Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. Da ONU. Da ONU, é. E aí, que é no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá para receber o título de, eu ganhei a medalha, é, é, a Rua Barbosa. E aí eu peguei e ganhei o doutor Noris Causa pela Escola Brasileira de Música. Doutor Noris Causa, né, me corri se eu estiver errado. É alguém que tem um notório saber, né, tem uma vasta experiência naquela área, um reconhecimento da comunidade daquela área e que recebe esse título por entender que você, portanto, estudar aquilo, portanto, se aprimorar naquilo, pode ser considerado um doutor naquilo. É isso mesmo? Isso mesmo. E aí, recebi também duas medalhas, duas Grand Cruz, né, eu tenho uma Grand Cruz Carlos Gomes e tenho uma Grand Cruz também da ONU. E o que que isso significa? A Grand Cruz é, se você ler, é o topo da Escola, a Grand Cruz é a lenda. Então, tem duas medalhas, Grand Cruz, também. Existem muitas pessoas no Brasil que têm essas medalhas? No caso, dez bastos, só seis. Seis, você e mais cinco? Eu mais cinco. Uau, que legal. E onde ficam essas outras cinco pessoas? Vocês têm contato? Tem, tem contato. Tem um que é do Kleber, que é do Pernambuco. Aí tem um que é do interior de São Paulo, que foi, até, foi diretor da Funarte. A tão massacrada Funarte. A tão massacrada Funarte. E aí tem um que é do Rio, aí o outro não lembro, mas eu não sei só. Você é o único paranaense? O Paraná foi o único. Você estudou música? Você fez faculdade de música? Eu estudei, eu estudei, eu estudei a época do conservatório. O conservatório de música, ele, você começava criança lá, isso aí era adulto, né? Então, são doze anos. Então, você, de ano para ano, você vai, tem prova e tal. E era muito puxado, o conservatório. A gente não tem mais, a gente tem poucos conservatórios mesmo, que você, como era da nossa época. Porque você tinha aula do instrumento, né? No caso, você tinha teoria, tinha harmonia, tinha regência, você tinha todas as matérias que tem na faculdade, né? E ia além, porque, na verdade, de ano para ano, mudava o programa e tal. E, nessa época, os conservatórios, ele era ligado à associação das escolas de música, dos conservatórios de música, que era reconhecido pelo MEC. Então, eu sou, eu comecei, me formei em 88, um conservatório de madruguesa e estudou música. Bom, quem faz música, estuda música, é o que estuda música para o resto da vida. Não tem como, né? É como você começar a ler um livro e deixar ele pela metade, né? Você não terminou de ler aquele livro e logo você não sabe exatamente o que consegue ler. A música, você tem que estudar por uma vida. Como que você tem observado a transformação da vida das pessoas pela música? Porque é essencial, né? Eu, a minha filha faz música na escola, eu quero muito que ela estude música sempre, porque ela gosta e, por mais que, de repente, ela não siga uma carreira musical, ela é uma disciplina de vida, né? O legal, eu tenho, eu falo, eu sempre falo que a música alegra a alma. É verdade. Eu tenho uma experiência de uma ex-aluna de canto e toda aula, toda aula, ela chegava e reclamava que ela estava com dor. Ela estava com dor na perna, estava com dor disso, estava com dor, com dor, com dor. E eu falo, isso é interessante, essa mulher está sempre com dor. E ela começou a cantar, foi fazendo aula, aí ele veio para cantar, não deu coro. E ela, então, aí passou uns seis meses, ela parou de reclamar das dores dela. Aí um dia eu falei assim, olha, interessante, você não reclamou que está com dor hoje. Eu sabia que minhas dores subiam. Então, quer dizer, eu falo assim que a música era libertadora, porque, na verdade, a pessoa começa a cantar e aqui vai mudando ela, né? Eu tenho muita experiência com coral com crianças e a vida toda eu trabalhei com coro com crianças. E a gente chega, aquelas crianças mais agitadas e aí quando começam a cantar elas acalmam e são uns parceiros nas aulas, porque, na verdade, a música não faz bem para elas.